O pé do meu samba me deu mais uma parceria que eu vou apresentar aqui pra vocês que pra mim foi muito legal e tá sendo muito legal que é a minha amiga e parceira, Zélia Duncan. Bendita as coisas que não sei, os lugares onde não fui os gostos que não provei, os verdes ainda não maduros os espaços que ainda procuro, nos amores que nunca encontrei Bendita as coisas que não sejam bendita Bendita as coisas que não sei, os lugares onde não fui os gostos que não provei, os verdes ainda não maduros os espaços que ainda procuro, os amores que nunca encontrei Bendita as coisas que não sejam bendita A vida curta, mas enquanto dura, posso durante um minuto ou mais Te beijar pra sempre o amor não mente, não mente jamais E desconhece o relógio velho futuro, o tempo escorre num piscar de olhos E dura muito além dos nossos sonhos mais puros Bom é não saber o quanto a vida dura, ou se estarei aqui na primavera futura Posso brincar, posso brincar, posso brincar de eternidade agora Posso brincar de eternidade agora, sem contar Bendita as coisas que não sei, os lugares onde não fui Os gostos que não provei, os verdes ainda não maduros Os espaços que ainda procuro, os amores que nunca encontrei Bendita as coisas que não sejam bendita A vida curta, mas enquanto dura, posso durante um minuto ou mais Te beijar pra sempre o amor não mente, não mente, não mente, não mente jamais E desconhece o relógio velho futuro, o tempo escorre num piscar de olhos E dura muito além dos nossos sonhos mais puros Bom é não saber o quanto a vida dura, ou se estarei aqui na primavera futura Posso brincar de eternidade agora, sem culpa nenhuma, sem culpa Coisas que não sei, os lugares onde não fui Os gostos que não provei, os verdes ainda não maduros Os espaços que ainda procuro, os amores que nunca encontrei Bendita as coisas que não sejam benditas Bendita as coisas que não sei, os lugares onde não fui Os gostos que não provei, os verdes ainda não maduros Os espaços que ainda procuro, os amores que nunca encontrei Bendita as coisas que não sejam benditas 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 Bendita as coisas que não sejam benditas